MÚSICA Para quem ama o vinho, Montepulciano logo leva o pensamento para o vinho nobile. Mas existe um engano fácil de acontecer. Montepulciano também é nome de uma uva, que não existe aqui. É comum nas regiões do Abruso, Marque e Molise. Tanta gente faz confusão com isso. A cidade já foi cenário de filmes importantes, como O Paciente Inglês e Sob o Sol da Toscana. Montepulciano fica na província de Siena. E para não fugir da tradição, tem um palio pra lá de original, o Palio de Lebote. É uma corrida de barricas até a praça central da cidade. Aqui é o centro monumental histórico de Montepulciano, onde é produzido o vinho nobile de Montepulciano. O nobile é produzido com a Sangiovese, que aqui é chamado de Prunholo Gentil. O centro histórico é lindo. Montepulciano começou a surgir como ocupação dos povos etruscos a partir do século IV a.C. Vale andar pelas vielas medievais, se perder nas curvas e provar um nobile. Um nobile de Montepulciano, elaborado com a Prunholo Gentil, que é a mesma coisa que Sangiovese, e Montepulciano, que é aqui na Toscana. Eu estou em Firenze ainda. Esse vinho, além de notas de cereja, de groselha bem madura, ele tem também couro defumado, carne defumada. Na boca tem uns taninos macios, uma ótima acidez, me deixa salivando. E persistência, bastante persistente. Um belo vinho, um belo vinho. Liberti de 2014, denominação de origem controlada e garantida, nobile de Montepulciano, 91 pontos para ele.